Música Que lugar que é esse, não chega nunca hein Kira Ô Alex mano, relaxa eu falei, ele tá ali na frente já, a gente já tá chegando mano Oh, você tem que colocar esse mod mó realista aqui hein É lógico, mas eu fiz você colocar o mod ultra realista Porque hoje a gente vai visitar esse lugar, mas na versão dele ultra realista aqui dentro do Minecraft mano Ah, que lugar que é esse Jesus Você vai ver ó, quer saber, já que você tá reclamando tanto, desce do carro um pouco aí que eu vou explicar pra galera Que a galera aqui não deve tá entendendo nada Fala galerinha, beleza? Kira quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no meu canal E hoje eu tô aqui com um amigo meu, muito antigo, que pra quem acompanha o canal do Rick Marinho conhece ele Que fazia o bebê Alex, lá no canal do bebê Rick doidão na área, é o Alex mano Dá um salve pra galera Salve, salve Galerinha, o Alex é um amigo meu muito antigo aqui e a gente tá voltando a gravar junto E eu já trouxe ele no primeiro vídeo aqui no canal, num lugar muito, muito top Que vocês gostam bastante É o Alex, tá bugando tudo, acho melhor você sair desse carrinho Ah, tá bugando aqui? Tá bugando, você tá bugando tudo Mas então galera, o Alex, como é a primeira vez aqui eu vou trazer ele nesse lugar top Com o mod ultra realista do Minecraft Porque Alex, agora eu vou te contar, mano Você não sabe, por esses prédios aqui, você não sabe que lugar é esse? Mais assim, mais ou menos assim, mais ou menos Ah, você tá perdido Galerinha, hoje nós estamos, e Alex, na fenda do biquíni do Bob Esponja, mano Ah, por isso que você colocasse esse mod mó realista aqui, agora eu tô mó perdido mesmo Com certeza Alex, foi por causa disso que eu coloquei esse mod ultra realista E é por isso que a gente vai conhecer a fenda do biquíni ultra realista, mano O cara comeu o lanchão, cadê o lancho? Cadê o lancho? Cadê o lancho? O lancho é só no xericascudo, né? Ô, então bora, vamos lá agora, vamos É, você vai de a pé, a gente tem que pegar de carro, essa fenda do biquíni é gigante, mano Ah, fazer uma caminhadinha, né? Pra amagrecer, né? Ah, não, é claro que a gente vai descer em certos momentos, mano Mas a gente tem que conhecer lugar por lugar Será que a gente vai achar a casa do Bob Esponja? Se a fenda do biquíni, eu confidei, deve ter a casa do Bob Esponja, né? Deve ter a casa do Bob Esponja, mas onde fica? É, você tá ansioso pra conhecer? Ô, mas... Claro, com esse mod realista, ultra, mega, ultra realista Tá muito bonito, olha isso Eu quero ver mesmo É, aqui, galera, a gente tá chegando bem na parte Onde... Relaxa, eu tô no comando, eu tô no toque Eu pensei que isso era a minha roda, hein Caso contrário, a gente pode passar ali, ó Sabe o que que é? Ali Onde que a gente tá? Ah, tá Ali, tá vendo? A autoescola da professora Puff, mano Se a gente quiser, a gente pode fazer uma aula com ela ali, ó Ô, já vou tirar minha carta aqui agora, filhão Você não tem carta ainda, não, Alex? Eu não ainda, eu só fiz 18 agora Ah, da hora, da hora, da hora Eu tenho carta, mano Mas, ó, eu não tô muito interessado na... Olha só, olha esse bug, mano O Alex tá aparecendo lá no canto, galera Esse carrinho é muito bugado Mas não tem problema, porque eu quero vir Para a cidade ultra realista da fenda do biquíni, mano Só que, ó, Alex, você percebeu que essa fenda do biquíni aqui tem céu? A gente não tá no mar Tem mar também, né? Não, eu tô olhando pra cima Eu só tô vendo céu, aí, Tom É, é que essa fenda do biquíni do Minecraft Ela não é embaixo da água igual no desenho Ela é normal no mundo, entendeu? Entendi, entendi Mas cadê a casa? Eu quero ver a casa do... Bob Esponja Ah, a casa do Bob Esponja A gente tem que ver no final Pra galera que fica até o final do vídeo, né, mano? Ah, então quer dizer na casa do Patrick Na casa do Patrick Na casa do Lula Molusco No balde de lixo Que é o restaurante Que é o inimigo dos seus seguidores Vamos entrar numa casa dessa pra ver como é que é Lá dentro, Alex, pra gente ver, mano Eu quero muito entrar pra ver o que tem Bora ver, chega aqui, vamos ver Como que é... Ih, mano, tá muito escuro Esse mod ultra realista, Alex Deixa tudo escurão, mano Vou com um breu aqui, gente Não tô chegando nada Eu também não Olha lá Está estiloso com esse óculos, hein? Esse óculos roxo aí Ok, Alex, só muito gato Muito top Vamos entrar nessa outra casa aqui, mano É tão realista, Alex Que eu nem acredito, mano De verdade Olha Olha isso aqui O que? É, mano Essas casas aqui é tudo um breu Por causa do mod, mano Tem uma outra casa aqui vermelha Vamos dar uma olhada Vamos ver Essa aqui é gigante Essa aqui parece um prédio É, é verdade Essa aqui é a casa de alguém rico Será que é a casa do seu Sirigage? Tá vermelha? E aí, é gigante? Ah, não Porque ele deu uma... Aquela âncora Que você fala? Ah, é verdade A casa teria uma âncora, né? Aquela âncora caída Mas essa casa aqui é de alguém muito rico na cidade Porque olha como ela é bonita É a minha casa, hein? É a sua casa aqui? Então dá uma essência Que dó Dá até dó de você, Alex Eu tô... Eu quero conhecer, mano A casa do... Olha aqui Olha esse quarto, Alex, mano Aqui que eu vou dormir mesmo, hein? Tá melhor que a minha mansão, mano Nossa Oi, você tem que ir na minha mansão Qualquer dia eu tenho que te levar lá, hein, mano Verdade, hein? Você tem que ir lá conhecer Eu quero ir lá ver mesmo, hein? Que é, você vai ver Eu vou te levar Você quer uma... Como fala? É hidro? Uma hidro Uma jacuzzi, mano Olha que top Essa jacuzzi aqui, Alex Que top, mano Eu gostei demais, hein? Top mesmo E ó, aqui é um bom lugar Que dá pra ver De cima bastante a cidade, né não? Aham Nossa, muito louco, muito louco Eu tô gostando demais de conhecer Essa cidade aqui Da vida do biquíni Mas, Alex, agora eu tô meio perdido Eu não tô vendo o Siricascudo, mano Eu... Eu também tô... Vê se você consegue encontrar aí Pra onde que ele é Que daí a gente vai pra lá, mano Mas tem que achar primeiro Eu acho que a gente não vai achar, não Ai, eu caí no lugar aqui Deixa eu vir pra cá Boa, caí aqui Tô fazendo os parkour doido, Alex Olha aqui Pode você também Beleza, vem comigo Vem comigo que a gente vai fazer os parkoureiros E vamos... Ai, eu caí Nossa, que perdi um monte de... Não tem problema Ô, Alex, cadê o nosso carrinho, mano? Você perdeu o nosso carrinho? Robô, tô brincando Tá aqui atrás aqui, ó Tá aqui atrás? Ah, ainda bem que você tem a memória boa, hein? Cadê? Vamos ver se... Vamos ver se a memória é boa mesmo Cadê? Ah, então É aqui, tá aqui, tá aqui Cadê o carrinho? Cadê o carrinho, Alex? A gente perdeu o carrinho Eu não acredito, mano Então, o carrinho aí virou Subiu Não acredito, galera A gente perdeu o nosso carrinho na fenda do biquíni Será que tem ladrão aqui? Onde é que a gente deixou? Não, de verdade Esse carrinho, eu perdi de vista Como é que pode ter subido? Achei, achei, achei Achei, achei A gente deixou bem longe, né? Aham, achei Vem cá, cadê você? É que, mano... Eu perdi você É, peraí, eu tô vendo você aqui Essa fenda do biquíni é tão grande Tão grande Que, mano, a gente perde as coisas no meio dela Fala aí Ainda mais que tudo desrealismo aqui Aí fica difícil Verdade Então, vamos entrar Agora vamos procurar o City Cascudo E depois, pra finalizar Vamos procurar a casa do Bob Esponja Porque, mano, a gente tem que achar Vamos ver por aqui Tá, aqui não tá Deixa eu ver Porque agora eu tô rápido, hein, mano? O Alex tá até sumindo aqui do meu lado Eu não consigo ver mais nada aqui Mano, muito louco Aqui é o correio Olha, tá escrito mail Mail quer dizer correio em inglês É tipo e-mail Olha ali o City Cascudo Vamos ali Aqui, aqui na frente Aqui na frente, galera Olha isso, mano Não acredito Que top O balde de lixo tá aqui do lado também Deixa eu estacionar Estaciona o carrinho de golfe Pra gente comer o hambúrguer de o City Cascudo Ô, já vou querer uns 30 jalanos O hambúrguer de o City Ô, mas tá tudo apagado aqui mesmo Vamos ver onde o Bob Esponja trabalha Olha aqui, Alex, mano Verdade É que tá tudo realista aqui Porque eu tô ficando bem difícil de entender Verdade, mano Verdade É muito realista Ah, tá aqui em cima aqui, ó Ah, o freezer Ah, é o freezer Ah, tá frio aqui embaixo Abre aqui Cuidado Ah, tá frio pra caramba Essa daqui, ó Mano, que da hora Alex Olha ali na frente Olha ali na frente Ô, me viu uma espada Agora eu vou lá Vou lá pegar aquele bicho lá Pera aí Que bicho? Não, não é isso não Olha aquele abacaxi Ah, mas é aqui, ó Balde de lixo Tem negócio de suco lá Cadê o abacaxi? É verdade Vamos lá, vamos lá Quero lá Você sabe o que tem no abacaxi, né? Quem mora no abacaxi Bé E aí, né? Oxa Essa imitação aí foi boa, hein, Alex? Quer dar uma Vamos dar uma olhada no balde de lixo antes, mano Vou pegar esse bichinho Cadê esse bichinho? O Plankton Você vai pegar o Plankton na porrada? Vou pegar o bichinho na porrada Vai deitar ele no coroa Até que não é feio, não O restaurante dele, mano Até que é bem bonito Com esse negócio de realismo aqui todo Até que é bem Eita, nossa Entrei numa parte aqui O que que é isso? Ah, tá Aquele é onde ficou o computador O computador aqui, ó Ah, é o laboratório dele Onde ele tenta fazer os experimentos Pra roubar A receita do hambúrguer de siri, Alex? Realmente Eu buguei O que que aconteceu? Eu buguei, buguei, buguei Ih, o Alex ficou bugado O Alex travou tudo Desbugou? Não sei, buguei Tá bugado ainda? Você não tá conseguindo me vir pra cá? Pra laboratório? Ih, buguei Calma que eu vou voltar Eu acho que é melhor você voltar Porque o negócio é o seguinte, mano Vamos logo lá Para a casa Do Bob Esponja Galera Vamos para a casa do Bob Esponja E do Lula Molusco E do Patrick Olha que dá É verdade Ficam os três em ordem Ficam os três Uma do lado da outra Eles são vizinhos Olha que casas super realistas Do Minecraft, mano Nossa, Alex Isso aqui é muito top De verdade, mano De verdade mesmo Olha isso aqui Vamos ver a casa do Bob Esponja Vamos logo entrar nela Vai ficar igualzinho mesmo Com esse negócio realista todo aqui, hein Mano, tá idêntico É idêntico, mano É mais real do que o desenho Porque nem o desenho é tão real assim Tá vendo? Olha a porta Você entra aqui dentro da casa dele, tá viu? Você aperta o botão Boa, agora eu vou assistir o desenho Tchau Que desenho Você vai ficar na portana do Bob Esponja mesmo? Claro Eu vou assistir aquele Jornal do Peixe lá Jornal do Peixe? O que vai falar na notícia do Jornal do Peixe? Tá falando que o hambúrguer de serito tá R$1,90 Tá falando que o cara muito feio de óculos Tá na portana do Bob Esponja Olha, o coração é o cara mais lindo ali Ah, é o mais lindo dos mais feios Pode ser? Zueira Tem uma biblioteca muito louca aqui, Alex De verdade Eu não sabia que o Bob Esponja Eu não gostava tanto de livro assim, não, mano Ah, eu tô com dor de cabeça Eu não gosto daquele livro, não Você não gosta de ler livro? Não Gosto mexendo na solar Olha Mas aí você sabe que é importante a leitura de livros A galera de casa tem que ler sempre É importante Com certeza, mano Não tem problema Nem que seja Gibi, né? Fala aí, Gibi é da hora de herói Fala aí Gibi é meu, é meu, é meu, é meu Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei esse vídeo, cara Eu amei visitar Gostei muito Você gostou? Valeu a pena demorar o caminho que a gente demorou? Ah, adorei Valeu a pena? Gostei muito esse mod, hein? Gostei muito, gostei muito Muito, muito, muito top, galera Então, ó Se vocês quiserem ver mais lugares ultra realistas aqui dentro do Minecraft Deixa bastante like nesse vídeo Comenta aí no campo dos comentários Não se esquece de mandar o canal pra todos os seus amigos E passa também no canal do Alex Que é Alex Monte Que ele posta vídeo muito top lá E o Kira vai aparecer por lá algumas vezes, né Alex? Isso mesmo Com certeza, galera Então, não se esquece de passar no canal dele Comentar, vir pelo Kira E é isso, pessoal Dá um tchau, tchau pra galerinha, Alex Tchau, tchau É nóis Valeu Tamo junto E... Falou! Ei, vou morrer quase que eu morri Tchau, tchau